Música 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 Ô meu Deus! Jéssica, pelo amor de Deus, minha filha, quem morreu? Caramba! A minha carreira de influência morreu. Cara, gente, na boa. Eu não tenho recebido um recebido, cara. Espera. Tem uma luz no fim do palco. Um recebido gigante. Filha, não se alime. Esse recebido é meu. A Agnes, né, mandou o nosso pinguim da sorte. Aquele que ficava em cima da geladeira. Mas ela mandou a geladeira junto com o nosso pinguim da Antártida inteira. Talvez. Por favor, mãe, me dá esse recebido aqui seu só pra fazer um unboxing. Ah, Jéssica, vai caçar uma louça pra lavar. Jéssica, Jéssica, filha minha, o que é que você tinha pra receber que não recebeu? Além do tapa na cara. Eu tinha que receber, eu tava esperando uma E-Sharp de oncinha. Um brinco de penassos azuis. Uma bolsa verde, bandeira. E um óculos lilás de javã. Jéssica, você acredita que eu acho que eu vi uma safada, uma treta, uma setinha dos infernos usando isso hoje? Não, para, gente. Não vamos acusar ninguém sem ter prova de nada. Jéssica, a Buseli, meu irmão, vai achar teus coisas pra você. Eu que vou? Porque... Porque você é um inútil. E você vai ter que ser útil pra alguma coisa. Por favor. E você vai achar, senão eu vou te atrapelar. Não vai ser... Por favor, não vai fazer aquilo de novo. Você vai ver. Outra vez doeu muito. Não, não vai ser mais distante. E você vai achar, senão eu vou te atrapelar. Ferdinando, por que você tá com essa toca e tira a... Olha, Ferdinando, parece que você tá traindo encosto. Roubaram todas as minhas maquiagens, né? Agora só me resta então andar com essa carinha que é rica em colágeno e que eu só lavo com água e sabão, gente. Ué, mas peraí, na boca você passou o quê? Frango frio? Eu tento que o taco tá brilhoso. Isso aqui se chama glow natural, meu amor. Fala a verdade. Olha de soja puro. Tá bom, tá bom. Confesso, gente. Eu passei manteiga de cacau. Porque todas as minhas maquiagens sumiram, gente. E agora eu tô sem dinheiro pra comprar novas makes. Dona Jo, me empresta uma coelha. Não, eu tô precisando mais de dinheiro do que ele. Por favor, empresta pra mim, mãe. Eu preciso fazer recebidos. Eu não vou emprestar dinheiro pra vocês, tá? Agora, o que a gente devia estar focado mesmo é em quê? Tá sumindo coisa demais aqui dentro desse palácio. Bom, gente, já que ninguém vai emprestar dinheiro pra eu, eu vou ter que sair na rua pra conseguir pagar minhas dívidas. Só preciso me maquiar antes. Peraí, no dia que todas as minhas maquiagens desaparecem, essa bandida do Saara parece toda montada? Uhum. Não tô montada, eu sou assim bonita. Você não tem maquiagem nenhuma na minha cara. Bonita não, tá igual palhaça. Tá uma palhaça. Cara, que vergonha. Eu perdendo o título de golpista e virando golpeada. Para vocês que são um bando de golpista, vocês não têm direito, vocês moram aqui embaixo do meu palácio. E vocês ficam me acusando de coisa que vocês não podem me acusar. Eu sou uma santa, eu sou uma... Eu sou uma... Ladrona!